MÚSICA MÚSICA PEDRA Promotion I started to watch the stage I started to watch the performance I started to watch the stage It was about 15 minutes of the performance That was the energy for the stage I was told to watch the stage It was such a loveable stage I was the fan of that performance Então, se você quer usar o programa para mim, O programa que você quer usar o pranar barco, isso é um processo muito bom. Porque, não sei se você não pode fazer isso, mas eu não sei se você não tem um processo de dubbing. Então, eu disse para nós, para fazer um pranar barco, então, eu disse para o pranar barco, isso é um processo muito bom. Existe você, senhor. Eu conheço uma história com uma história de kalyana. Você conhece uma história com uma história de kalyana? Você conhece a sua história? Não há nem um problema para mim? Não há nem um problema para mim. Eu não sei se ele. Ele não sabe. Não sei se não, mas não é o que é queira. Então, é muito bom. Você tem que fazer de novo? Ok. Vamos lá, vamos lá. Mas, você tem que fazer dois lados. Você tem que fazer dois lados. Não está em queira? Não está em queira em queira. Não há um tremendo, não há um tremendo, não há um tremendo? Obrigado, senão. Oi, senão. Como você colocou a sua mulher? Como você colocou a sua mulher? Não, eu não lembro, mas eu pensei que quem está se casando com essa mulher, é... 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 né... na que tamil varoron, ana... naходira, se tem que falar eu tenhoWest feel like cupulante da didop possibilities mas como hoje eu acompanho tudo isso depois eu tenho mais uma situação, então É uma cidade grande, eu não sei a língua, não sei como eu vou ser recebido, mas hoje, Chennai se tornou a casa, e eu fiz muitos amigos, muitos amigos, eu acho que eu estou mais pamperado em dois lugares, um é meu in-laws e o outro é Chennai, quando eu vim aqui, há muito respeito, amor e aprecio, então eu quero agradecer todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amo os filmes e também os filmes, eu fiz muitos amigos, como Vizhai, Ravi e outros amigos, como Kaniyanna, todos, então eu nunca me senti como esse é um outro lugar, é mais como minha casa. E aí, after Nani, the first time I had any interaction with the public was when I was shooting for Nidane and Panvasantho, Telugu version, in Chennai streets, Chennai colony and all that. E aí, quando eu tive essa conta com o público, eu percebi como muito eles realmente me amam e eu quero agradecer todos os outros, e hoje, a film é a film de AHA Kalyanam, é a primeira film de AHA Kalyanam, e meu team, Gokul, a director de AHA Kalyanam, ele foi incrível, e o que eu realmente gostei de AHA Kalyanam é que ele escuta todo mundo e faz o que ele quer, Então, eu acho que estava falando em mim, eu sou a tiếngua, eles queriam me falar em Tamil, mas se eu falo em Tamil, então eu熱ei a filma em mim, então eu lembro você não me lembro esse Tamil quando eu veo a filme, então eu não quero mais você lembrando isso, porque normalmente eu falo para cada um tempo certo, mas nao a stage eu estou gostando, me lembro, então eu falo com ela, Então, Gokul foi incrível para trabalhar com ele, e o que eu esperava ele fazer, eu acho que ele fez 10 vezes mais do que eu esperava. Então, muito obrigado Gokul. Eu amo o música em Bodapodi, e eu acho que esse é um muito, muito, muito melhor produto music-wise. Sempre, em meus filmes, quando eu estou filmando para os músicos, nós ouvimos os músicos 100 vezes, e nós ficamos boredos de eles, mas eu prometo que no próximo mês, os músicos vão tocar em meu carro, cada dia. E isso é um impacto que os músicos têm em mim, e isso tem um grande valor de repeat. Então, obrigado Gokul, o produtor Fatham Garu, foi a backbone para esse projeto, então obrigado. Obrigado, E Ifr. Everybody in the team, our cameraman Lok Natan sir, for every vigil, every frame, has done a fantastic job, so thank you, sir. Ramya Anchars, she had high viewer today, but she came to the function. Ramya, o que eu fiz foi a personagem, ele era muito útil e jobless cara no início, e ele é feito mais importante para não ficar em mim. e esse filme é mais sobre o químico entre os líderes, então você deve assistir isso no escritório, porque o que nós dizemos, é como se postar, ou só prazer a film como qualquer outra função. Eu não quero fazer isso. Esse filme, porque durante o filme também, um dia, nós fomos muito amigos e um dia, nós fomos e nos irritando e nos outros, então, isso é o que foi necessário para o filme também, então, eu sei, isso tudo transforma na polícia e fica a Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aná para ter na, até que estes pais, Quanto seja eu agora. Orejinha, nesta, ouça um bairro ando descanso. Não sei, não sei, não sei. Mas as minhas filhas, não sei, não sei, não sei. Obví-se, a sua na, mulher, que está Ade. O ano puro e morrem, O ano que foi, eu estou com a batir, O ano foi, eu posso te falar. Eu não sei, não sei... Eu não sei nunca mas, O ano que se você Deran, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não fui preso o futuro. Eu não fui preso. Agora, eu falo uma coisa especial. Eu falo um mokho choc. Agora, você vai ficar com um mokho choc. Agora, você vai ficar com uma mokho choc. Agora, você vai falar um mokho choc. Não! Você pode falar um mokho choc? Você pode falar um mokho choc? É! Ok, tá! Vamos fazer um mokho. Você está falando muito difícil de falar. Muito obrigado. O que eles ficam com a gente, então, em termos de baking, em termos de dedicação, em termos de pass-work e hard-work, tudo isso é preciso dizer. Então, quando vocês disseram eu, vocês viram em inglês, vocês viram hoje em inglês, eles viram no Google, eles falam em inglês. porque eles falam em base só, aí nos perguntam à o público, eles lhes estão indo até, então... se você quiser. Todos, se você quiser. Como você deveria ter uma sorte Se você gostar de fazer isso, você gostar de fazer isso. E Google... Não tem nem uma olhada. Você pode ter certeza que não. Eu não sei se, não. A gente pode ter ouvido em uma olhada. É muito bom e para a Google. E a gente tem muito orgulho. Porque a gente tem que a gente tem que... O D.O.P., a Arganicca, a cast... Não. E. Não tem que ter sido um grande. One e também, tudo bem. E a gente tem que ter um grande cast. E Google... Eu estava muito preocupada com um trailer em You Tube, em quando passam em um Oficz, e estavam olhando na YouTube e tinham ouvidas se e era uma homenagem, ھim, e aí, olhando, olhando o trailer, não era uma McEsa e que eles voltam para ver tudo. E aí eu estava sofrendo. Mas eu estava ficando feliz. Eu estava ficando aborrentes, Eu estava ficando feliz muito como um dia, e aí eu estava ficando um dia um dia, que você estava ficando legal. A sign of prosperity and happiness, all the very best so-called and I think the film will do really great.